É dentro da tua buceta e dentro do teu culado É tra-seco, é tra-seco, é tra-seco Sai molhado, é tra-seco e sai molhado Hoje eu vou comer o cu dessa FTP Hoje eu vou comer o cu dessa FTP Hoje eu vou comer o cu dessa FTP Ela chegou na favela dizendo que ia ralar Só de sacanagem vou botar tu pra mamar Só de sacanagem vou botar tu pra mamar Ela mama, 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 mamão até sair leite De boca nunca sei Ela chupa, 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 chupa até sair leite Ela mama, mama, mamão, mamão Só de sacanagem Ela chupa, 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 chupa até sair leite Ela é mamã, 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 até sair leite Cachiponta nunca seco, cachiponta nunca seco Solta, solta, sacanagem, vou botar do pão É dentro da tua buceta e dentro do teu culargo É dentro da tua buceta e dentro do teu culargo É tra-se, é tra-se, é tra-se, é tra-se, é tra-se Sai molhado, é tra-se que sai molhado Hoje eu vou comer o cu dessa FTP Hoje eu vou comer o cu dessa FTP É tra-se que sai molhado Ela chegou na favela dizendo que ia ralar Solta, solta, sacanagem, vou botar do pão Botar do pão Só de solta, sacanagem, vou botar do pão Só de solta, sacanagem, vou botar do pão Ela é mamã, 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 até sair leite Sai, 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 sai De boca nunca seco, ela chupa, 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 chupa Até sair leite, ela é mamã, 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 mamã Só de solta, sacanagem, ela chupa, 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 chupa Até sair leite, ela é mamã, 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 mamã Até sair leite, caixa e ponta nunca seco, caixa e ponta nunca seco Só de solta, sacanagem, vou botar do pão O DJ chiquete e as menina enlouquece O DJ chiquete e as menina enlouquece A menina enlouquece A menina enlouquece A menina enlouquece